E aí, pessoal? Estou aqui com o Isa. Oi, gente! A gente está aqui para avisar que a gente está nesse ambiente maravilhoso porque gravamos uma música e essa música, Nos Seus Olhos... Nos Seus Olhos está disponível agora para fazer o pré-save em todas as plataformas digitais. É isso. Vai lá conferir, gente, que está demais.